Olá! Hoje eu venho apresentar a vocês a Orquídee Sumaré. Sumaré é o nome dado pelos indígenas, provavelmente tupi-guaranis, que na tradução significa silvestre. Essa orquídea possui uns risomas por onde são conectadas as folhas delas e esses risomas são reservatórios de resina e água. Então é uma orquídea que cresce no alto de Lapa de Pedras, ela cresce de 100 a 900 metros de altitude. Se eu pegar um risoma desses aqui e aterrar no meio de folhas podres, madeira podre, pedaços de cascalha de rochas, ela simplesmente começa a soltar brotos e vai crescendo. Então essa planta, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar poucas referências com esse nome na internet, pois a população de hoje já não conhece mais as propriedades medicinais que essa planta possui. Porque a resina desse risoma tem a propriedade de remover corpos estranhos do corpo. Por exemplo, farrapos de pau, espinhos, furúnculos que às vezes não querem abrir. Então, ao colocar essa resina desse risoma em cima, então ele vai, à medida que ele for secando, num decorrer de 12 horas mais ou menos, ele vai contraindo e aí essa contração acaba puxando por um processo de sucção o corpo estranho para fora. Então é uma técnica que os antigos usavam, que é uma planta fantástica, eu mesmo já cheguei a usar isso daqui, então eu acho simplesmente fantástico. Vou apresentar um pouco mais a vocês. Esse talo mesmo, ele está prestes a liberar flores. Os botões aqui, então, não demora daqui a alguns dias, vai estar liberando uma flor. Então a flor é amarela, característico de Orquídeas. E aqui temos, então, o bulbo com pólen, que seriam os gametas, no caso. E agora eu vou estar demonstrando, então, a vocês como é que é feito o procedimento quando a pessoa se acidenta com algum corpo estranho. Ai, ai, ai! Fizei no espinho e furou a botina. E agora? Ai, ai! Estou vendo que quebrou uma parte do espinho aqui. Está doendo muito. Nossa! E como sangra! E pior que quebrou um pedaço aqui dentro e está profundo. Então, vou mostrar para vocês agora como que antigamente eles procediam nessa situação. Então, se abre esse resumo mais ou menos ao meio. Aqui, como vocês estão vendo aqui, então, isso aqui é cola e água que tem aqui dentro. Então, se raspava a faca ou o canivete em cima desse material para a obtenção da resina. Lembrando que essa resina também era usada para colar sapatos. Provavelmente, também unir partes do violão. Parece que a própria ação do oxigênio já vai solutificando essa resina. Então, essa resina é colocada em cima da lesão. Estou mostrando aqui. Pegar um pedaço de gás. Lógico que antigamente eles usavam pano. Mas, então, eu estou usando um papel um pouco mais sofisticado. colocar aqui em cima. Pronto. E essa resina ela é colada em cima da edição onde tem corpo estranho. Pode ser um pedaço de bambu, caco de vidro, por exemplo, um farrapo de pau ou mesmo espinha. Ou até um furúgula também. Ou até aquelas espinhas que inflamam também que às vezes a pessoa não quer correr o risco de espremer ou coisa assim você pode colocar em cima que ela puxa também. E aí então do jeito que está aqui além dele puxar esse corpo estranho para fora essa resina também tem propriedades analgésicas. e aí quanto tempo que isso deve ficar em cima da lesão? Bom, você deve trocar esse curativo a cada 12 horas e caso ele não tenha saído então esse processo deverá ser repetido por mais meses mais dias consecutivos. Qual a vantagem nisso? Bom, a vantagem nisso evita que você procure por exemplo um médico um hospital e faça um rasgo aqui enorme e impossibilita a pessoa de trabalhar por semanas o que normalmente acontece. E a gente também sabe que hoje o SUS dá uma dificuldade enorme de médicos atendimento e às vezes você precisa agendar por exemplo para fazer uma cirurgia dessas aqui então você levaria por exemplo às vezes um mês para você fazer solicitação para remover isso daí. Então é um mês de sofrimento às vezes correndo até o risco de você adquirir uma bactéria por conta dessa leção aí. Então é um procedimento que era usado antigamente e ele ainda é válido nos dias de hoje principalmente com essa crise econômica toda o SUS quebrado o governo roubando tudo então é válido isso daí. E aí só para finalizar aqui em termos técnicos como isso funciona bom a resina como vocês viram ela é do momento que ela entra em contato com o oxigênio ela já vai secando então a água que está junto com essa cola aqui ela vai evaporando então a medida com isso você tem uma resina cada vez mais concentrada e aí o que acontece então a medida que essa água for evaporando com o calor do próprio corpo essa cola acaba encolhendo criando uma espécie de vácuo aqui contraindo então fazendo com que o corpo estranho seja puxado para fora aí alguém deve pensar isso daqui funcionaria também com berne alguma coisa assim para puxar o berne para fora sim funciona então é uma coisa muito fantástica então não é à toa aqui no Mato Grosso chamam isso de misturir do Pantanão então não deixe de dar aquela curtida no vídeo quem ainda não é inscrito em meu canal se inscreva e também ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos muito obrigado a todos